No último episódio, infelizmente, tivemos nossa primeira derrota. Isso em função de um erro meu. Eu não escolhi a tática a tempo e acabamos jogando com uma tática combatida. E isso prejudicou muito o desempenho do time. Mas hoje, eu decidi. Vou trazer grandes reforços para o time. Então, fiz o upgrade do Davi Luiz 92. E trouxe 3,9 meias para o time. O meia esquerda, Bruma. O MC, Jonathan Vieira. E o MEI, Bodebas. Os três fizeram que nosso elenco passasse do overall 86 para 88. Ainda estamos no Pro 1. Nem chegamos à metade. Mas hoje isso tem que mudar. A torcida, os inscritos, tem ajudado bastante. O feedback dessa série, o número de likes, de visualizações, tem sido incrível. Então, vocês merecem. Nós hoje temos dois jogos pela frente e temos que ganhar. Rumo à conta FIFA Tip. Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Invictus. É aqui que vos fala é Double e este é o Double Dui, galera. Hoje estamos aqui para mais um episódio da série que vocês tanto gostam que é Invictus. Lembrando que o objetivo dessa série principal é levar o nosso time à conta lendária 1 FIFA Champions. Beleza? Então, mano, como vocês viram, eu melhorei o time. Está bem melhor. No vídeo anterior, eu mostrei eu fazendo essas contratações. E eu acho que isso vai trazer um desenvolvimento melhor para o time. Porém, vamos pegar adversários mais fortes daqui para frente. Eu acho isso legal porque vai tornando a série cada vez mais difícil e mais interessante. Lembrando que eu trago dois jogos por partida. E esse é o primeiro. Vamos ver como assim que voltar o adversário aparecer, eu volto para vocês. Beleza? Então, vamos lá. Está aí, galera, o próximo elenco. Cara, ele tem o Ibrahimovic, é um bom time. 83, eles estão 5 pontos abaixo da gente. Apesar, 5 pontos no overall, menores que a gente, né? Apesar de ser um time aparentemente mais fraco, é bom para a gente treinar, a gente conhecer os jogadores. Então, vamos testar, vamos ver como ele se desempenha. Vamos lá. O Ryan Tocco na lateral ali. Vai chegando. Uma mata, cruzou na cabeça, no contrapé. O goleiro pega muito bem. Esse goleiro foi agora, hein, mano? Mais uma chance, agora a chance é boa. O pior que tem o Davi Luiz, que é um grande zagueiro aí pela frente. Tocar ali mais um pouquinho atrás, para a rua mata. Vai pegando. Meu Deus. Travou o jogo todo. Chutei no gol. Bela. 1x0. Vamos para cima. Tem que fazer pelo menos mais os 3. Ótima chance, vamos lá. Vamos tentar de cobertura? Não, não foi cobertura. Deixou livre. Nossa! Eu não acredito. O Hazard. Meu Deus, que lance lixo foi esse, Hazard. Ô, na moral, o Hazard não está jogando muito bem, velho. O que vocês viram que ele fez, mano? Eu dei um toque para frente. Eu não sei porquê. Meu jogo está travando. Meu celular está travando um pouco. Então, vamos lá. A rua mata, fez o gol dele. E, meu, o que foi isso? Foi ridículo. Mais uma ótima chance. Claro que o valor do cara é um pouco mais baixo. Então, por isso. Nossa! O Ramar está jogando bem. Mais uma ótima chance. Três seguidas. Vou tocar aqui, ó. Mais uma na frente. Corre, Hazard. Puxei. Deixou o Davi Luiz para trás. E chutei no gol. Rebote é nosso. 3x0. Ué! Ah, mano. Não acredito que ele deu. Ele cancelou a jogada só porque o cara tocou. Foi zoado. Mais uma. Vai chegando. É a rua mata. Ele é o nome dessa partida. Ele fez dois gols. Está jogando bem. Vou abrir um pouco o espaço para chutar. 3x0. Três gols do rua mata, eu acho, se eu não me engano, hein? Está muito bem o rua mata. O Hazard perdeu uma bola. Putz grila, velho. Que impressionante. Vou chutar de qualquer maneira, porque vai acabar o tempo. 3x0 o primeiro jogo. Claro que o cara estava com o overall um pouco abaixo do nosso. Cinco pontos abaixo da gente. Isso contribuiu, com certeza, para que a vitória fosse um pouco mais tranquila. Mas, mano, é bom para a gente testar o time e ver quais são os pontos deficientes, qual o ponto de melhoria. O rua mata, que era um cara que eu estava querendo trocar, ele foi muito bem nessa partida. Então, de repente, se ele continuar jogando assim, ele mantém a posição aqui. Se não, a gente vai ter que correr atrás de um novo MD, que é a posição dele. Então, vamos lá para o segundo jogo e aí, quando chegar, aparecer o adversário e eu volto. Aí está, galera, o próximo adversário. Vamos ver o elenco dele. 83 de novo. Mas, mano, não sou eu que escolho. A formação dele é combatida. Ou seja, a gente vai ter contra-ataques. Então, mano, esse é o jogo para a gente golear, mano. Dois adversários fracos. Eu acho assim, eu não gosto de pegar adversário fraco normalmente, mas como o elenco, eu contratei três jogadores novos e o Davi Luiz também. Eu acabei de fazer o upgrade, então é bom a gente testar os jogadores. Então, times um pouco mais fracos foi uma boa para a gente. Por falar em Davi Luiz, olha quem pega a bola. Chutou de longe e o goleiro lá em principal uma para fora. Vamos lá, cruzamento daquele dia que vocês me ensinaram. Cruzamento na área. Foi de cabeça. Ninguém foi na bola. A sobra é nossa. Vamos cross. Chutei de longe, mano. Nossa, está todo mundo na defesa. É muito difícil. Eles estão ganhando de 1x0, mano. É possível que eu vou perder essa partida. Falta. Ó, daí é falta. O Jonathan que vai começar a bater. Pelo jeito ele é o melhor abatedor que o Hazard. Chutei. Golaço. Não tem como. Golaço. 1x1. Empatão, mas pelo amor de Deus, a gente tem que ganhar, mano. Bola no peito do Mohamata. Está a tocar no meio. Não, era no meio, pelo amor de Deus. Boa. Cross. Vou chutar aqui. Nossa, que golaço. Não, bateu na trave. Que merda. Ótima chance. Vamos chegando. Brumar. Também estreante daqui desse episódio. Chutei. Boa, Brumar. 2x1. 2x1 é pouco, hein? A gente estava com técnica combatida. Nossa, a Bela da Vila Esfalhou. Chutei. Nossa, esse gol... Mano, eu tenho que fazer mais gols no cara a cara, velho. Mais uma ótima chance. Vai chegando o Brumar. Vou tocar aqui no meio. Sobrou para Hazard. Hazard abriu o espaço e chutou no gol para tranquilidade. Nossa, 3x1. Ainda faltando 30 segundos. Acredito que dá para a gente aumentar. Vou tocar ali na direita no Hazard mais uma vez. Ele vai chegando. Chutou. Golaço. 4x1. Muito tranquilo também. O cara foi com uma técnica combatida e é complicado. No último episódio, sem querer, eu escolhi uma técnica combatida e foi complicado para a gente. Vai chegando o Juan Mata. Vou puxar. Deixar o Davi Luiz para trás. Vou abrir um pouquinho. Vou chutar para o gol. Fez o gol. 5x1. Faltando 7 segundos. Conquistamos a segunda vitória nesse episódio. E isso é muito bom. Vou chutar de qualquer maneira porque não vai dar tempo. E 6x1 ainda. Porque a gente teve o contra-ataque. Provavelmente foi feito o gol lá. Então, 6x1 e 3x0, se eu não me engano. Então, foi um episódio muito, muito bom. Duas vitórias. Mas, claro, que a gente jogou com jogadores bem mais fracos. Isso não é a minha culpa. Quem faz a seleção de adversários é a própria IEI. E eu acredito que foi um bom resultado para a gente por enquanto. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio da série Invictus. Galera, eu estou curtindo muito trazer essa série para vocês. Que é uma série que eu acho, na minha opinião, é bem diferenciada do que todo mundo está trazendo no YouTube de FIFA Mobile. Então, eu só quero agradecer o apoio de vocês. Vocês vêm dando dicas. Inclusive, eu melhorei o meu jeito de bater escanteio. Porque vocês deram dicas. Inclusive, eu fiz um gol de escanteio, que é muito raro. Graças a vocês. E vocês vêm dando dicas de como editar. De ideias novas para o canal. E isso é muito bom para o canal. Então, se você tem ideias, sugestões para a melhoria do canal. Deixe aí nos comentários que vocês me ajudam muito. Mas, claro, sejam educados. Não me xinguem. Não xinguem ninguém. Porque dessa maneira, vocês vão conseguir ter minha atenção. E provavelmente, a gente vai fazer o canal crescer ainda mais. Beleza? É isso aí. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal. E seja muito bem-vindo a você. Tudo é um apoio faz tempo. Valeu mesmo. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.